Música Três guarnições dos bombeiros e dois helicópteros da Brigada Militar trabalharam no combate a um incêndio em Eldorado do Sul, em um banhado às margens da BR-290. O fogo começou no início da noite de ontem e havia sido controlado, mas voltou com força na manhã de hoje. A fumaça podia ser vista de Porto Alegre. O incêndio pode ter sido causado por queima de lixo no local. Música Começou a funcionar a faixa reversível da Avenida Venceslau Escobar, na zona sul de Porto Alegre. Pela manhã, duas faixas ficam disponíveis em direção ao centro. Do meio da tarde em diante, a faixa extra pode ser usada por quem vai para a zona sul. O tempo para deslocamento no trecho, que tem 1,8 quilômetros, deve reduzir em 50%. Essa é a primeira faixa reversível automatizada da capital e uma das primeiras do país. Música A chuva retorna ao estado nesta sexta-feira. Depois da semana de tempo seco, uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul, levando o sol embora. Na fronteira oeste, chove ainda pela manhã e as temperaturas não sobem muito. Nas demais regiões, a chuva chega no fim do dia. Em Porto Alegre, a tarde ainda será quente, com máxima chegando aos 33 graus. Em São Borja, na região oeste, os termômetros não passam dos 25 graus. Em Torres, onde a chuva chega mais tarde, faz entre 19 e 28 graus. Em Torres, onde a chuva chega mais tarde, faz entre 20 graus.